Eu fui chamada de vítima, fui chamada de que eu fico chorando aos quatro cantos. Eu achei que você tinha falado na roda, se em algum momento eu falei que você tá errada. Pergunta. Ah, gente, que loucura, hein? Oh, oh, em algum momento eu falei que a Japa tá errada. Aí acabou que a treta estourou pra casa toda, quando eu fui ver virou uma bola de neve, todo mundo já tava se metendo. Eu falei, eu entendi o que a Japa falou, entendi que eu deveria ter avisado e que eu não vou fazer mais. Eu falei isso, eu não falei. A gente é muito curioso pra saber o que rolou na noite de cada um, mas eu acho que o principal mesmo é saber se Léo, Britadeira e Tris se envolveram. Gente, eu queria falar um negócio com vocês, aproveitar que eu estou bem. Deus tocou meu coração. Tris brota e começa a se defender. Queria pedir desculpas, se às vezes eu não sou clara com muita coisa. Não é por mal, ou eu tô aprendendo ainda aqui. Ela já veio se explicar novamente, porque o que ela faz é se explicar o tempo todo. Eu não ia dormir com o Léo. Eu tava lá no outro quarto, eu ia dormir naquele quarto, na cama de solteiro. Eu falei que eu ia dormir lá. E aí todo mundo falou, dorme lá com o Léo, dorme lá com o Léo, dorme lá com o Léo, dorme lá com o Léo. Eu caí na pilha. Em nenhum momento eu pensei em dormir com o Léo. Family. Posso só falar um negócio pra vocês? Queria, em geral, pedir desculpas por não ser tão clara. Às vezes, queria dizer que também, o carinho que eu tenho com vocês, no dia a dia, se eu faço na noitada também, às vezes eu não faço porque eu quero pegar, ou etc. ao quadrado. Porque muitas das vezes é tipo assim, ah, eu não quero sair de chata, não quero sair de coisa, eu vou lá e beijo e tá tudo bem. Tem muita votação de pilha. Acaba que eu levo tudo isso muito pro meu pessoal, como se eu tivesse que fazer, mas eu não tenho que fazer nada. Por exemplo, se ela falou ali pra gente, no dia da boate, ah, não sei o que lá da cadeira, ela falou no intuito de tipo assim, ah, eu caí na pilha. Quem caiu na pilha? Tipo, ela beijou o Léo porque ela quis, ela tinha o direito de vir aí falar, pô, não quero. Ah, eu dormi com o Léo porque ficou todo mundo na minha cabeça. Não você dormiu com o Léo porque você quis dormir com o Léo. Ô, Tris, você tem que parar de cunir isso, cara, já te falei. Parar com o quê? Com isso, você não quer pegar o menino? Eu não quero pegar o Gabriel agora. Agora ou você quer pegar ele hoje? Agora. E se eu quiser depois, beleza. É meu corpo, é minha vida. Eu não tenho que ser ditada pelos outros. Ela é sonsa. Mas ela é sonsa mesmo. E se ela continuar de sonsa e se pra cima de mim, eu vou nela de novo e não adianta falar que é Matheus. Não tem Matheus mais na casa. É sonsa e acabou. Assuma os boas que ela faz. Eu tava errada. Sonsa! 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 Trocou de biquíni. Ainda sinto, sim, uma pressão. Como se as pessoas apostassem fichas em mim pra ver se eu ia fazer alguma coisa. Eu vou mostrar a carcaça. Vou botar a carcaça pra jogo agora. Vamos ver. Vai, vai, vai. Isso é terrível. Viver com uma sensação de que tá o tempo inteiro à prova. Como se eu não merecesse estar aqui. O tempo inteiro eu tô sendo alvo de piada aqui na casa. E aí, não dá. Vai ser bebida só pra resolver isso. E ó, muita. Eu percebo que a atriz não tá muito bem. Ela tava morrendo de medo dos comentários que as pessoas iam fazer no dia seguinte, já pelo fato dela estar traumatizada com as pessoas aqui da casa. Eu tô dando vários alertas pra casa, igual eu sempre dou, só que é uma coisa que eu entendi é que eu não sou escutada aqui. Ela não tá com condições nem de tomar um banho dela sozinha. Eu vou ter que tirar banho, vou ter que tirar banho. E aí, o que que é? Eu saio aqui, vou tomar banho. Vou dar banho com ela. Oi, Jeff. Não, 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 deixa eu ir com ela. Hoje ela passou um pouco do ponto, justamente pela quantidade de energia que ela vem recebendo aqui dentro. Acho que ela meio que deu uma despontada na bebida. Vamos botar roupa agora? Vamos? Vem. O que é essa roupinha aqui? O que é que você tá chorando, meu Deus? A noite que você mais aproveitou. Eu desabo. A única pessoa que ouviu o meu sinal de alerta, o meu SOS, meu pedido de ajuda, foi a Jéssica. Eu não aguento mais. Não, tá maluco? Prazerzão aí, mano. Claro que não, prazerzão. Mano, vê-te. Valeu. Boa noite, gente. Você também. Eu tenho que trovar todo mundo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A gente tem que provar meu caráter, eu tenho que provar tudo. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu sei exatamente como você tá se sentindo. A gente se sente invalidada. Hum.